Música Fala tropa, aqui eu falo que hoje é Dark Games e hoje eu estou trazendo para vocês mais um vídeo do meu canal E hoje eu estou aqui para ver o novo Brawl Talk que chegou né, o novo Brawl Talk do Brawl Stars E esse vídeo foi lançado em 4 horas Eu pensei que eu estava atrasado para ver se ele me lançou hoje Então eu vou ver aqui com vocês, beleza? Vamos lá Dá para ouvir o som do vídeo aqui, que eu aumentei bastante, cadê? Aí ó, estava aumentado até o máximo, aí dá para vocês ouvirem Eu arrumei um jeito aqui de vocês ouvirem Então pronto, bora lá 3, 2, 1 Pistoleiro Ah não Não, matou o Spike Matou o Spike Ah não, matou o Spike, véi Aí o novo, o novo skin O novo skin Ah, estou vendo Caraca, olha o novo Brawler Novo Brawler Tropa, eu ouvi falar que o novo Brawler ia ser uma criança Uma criança com, uma criança com coroa Uma criança É ouvir dizer que o Brawler ia ser uma criança Não, bora lá continuar Ele é igual a Jessie, parece o irmão da Jessie Eu acho que é o irmão da Jessie Os inimigos, até que eles se espalham Isso é certo E para sua super, ela atirar uma espécie especial E depois que ela atirar o target Esse target vai ter um dano extra de dano E ela também está A skin com um brawpest que se chama Belle Goldhand Mas não se preocupe Caraca, essa skin, que da hora Tipo, é, 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 é Ele é um mordomo, véi Ele é ricaço Um Lorde rico Nossa, que da hora, cara Bora continuar Ah não Mano, olha essa skin, véi Do cult Nossa, mano Que incrível, véi Não, eu achei da hora E engraçado ao mesmo tempo Mas ficou legal Bora continuar E nós também estamos recebendo um monte de skin Wild West Com Marshall Ruff O Ruff é... Como é? O Ruff é... Cowboy Nossa, essa skin da Tara Nossa Espera aí Olha essa skin da Tara, véi É tipo A Tara das cartas A Tara das cartas Até clara das cartas, véi Nossa, mas essa skin ficou muito Da hora da Tara, véi A Tara Cowboy Bora continuar Amber De La Vega And Victor Ed Caraca, Amber Nossa O Edgar O Edgar Nossa O Edgar vira um O Mexicano, véi O Edgar Sim, tropa Eu ainda não vi esse vídeo não, viu Eu ainda não vi esse vídeo não Eu tô aqui pra ver com vocês Eu esperei Eu esperei pra ver com vocês Esse vídeo aqui Caraca, olha essa skin Nossa Olha essa skin, véi Do 8-bit Salon 8-bit Nossa Ai, que da hora Ver essa skin Nossa, eu vou comprar muito Essa skin do 8-bit Que fofinho É a Bia Gato Nossa Que coisinha fofa Eu vou comprar Eu vou comprar E a Bia de ouro Eu acho que vai ser Essa de ouro Eu acho que vai ser Mais cara que a branca Deve ser que nem A casa skin lá Prateada E de ouro Que é Cara que só Que é de Que é de moedas Nossa, esse Sandy, cara Lanter Sandy Nossa, é o Sandy Lanterna, véi Meu Deus Meu Deus Mano Mano É o Watson, véi Watson caixa, mano Finalmente Finalmente Tropa Chegou a skin da Bia Sabe aquele evento Que teve do Brawl Talk Que Que Teve Aquela skin da Bia Que ainda não lançaram Demoraram todo o tempo Pra lançar Do Supercell Maker Então Tá aí A skin da Bia Eu com certeza Vou comprar Essa skin da Bia Supercell Maker Mas eu não tenho a Bia Mas eu vou comprar Do mesmo jeito Essa aqui Nossa, essas 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 Aqui São as skins Do lado Do Supercell Maker Nossa Não, eu gostei muito Dessa não A outra era melhor Do monstro Lá do peixe Nossa, aqui É da hora Essa aqui Essa aqui Essa aqui É boa Essa aqui Essa aqui Gostei muito não Dessa aqui Novo modo Eu acho Eu não sei Se é um novo modo Eu acho Que esse modo Aqui é de eliminar Todo mundo Até só Sobrar Sobrar só Uma pessoa Eu acho Não Não, tem que eliminar Outro time Mas se matar Não renasce mais não É, eu acho Que é isso Nossa, olha o novo brawler Skik Mano, o bicho É um escoteirinho Veio alienígena Ele é um slime Veio Eu ouvi falar Que esse brawler Ele é um Ele é um Um alienigenazinho Mas ele parece Mais um slime E também Eu ouvi um pouquinho Sobre ele Eu ouvi dizer Que a habilidade dele É tipo Ele atira Aí o tiro dele Fica preso No inimigo E fica preso No chão Também É como se fosse A mistura Do Bo Com a Piper Só que De pouco alcance Um alcance bem pouquinho menor Só um pouquinho menor É isso mesmo Que eu falei Ficou preso ali Na mix Nossa Isso aqui Com o Spike Vai ser A P Já viu Ali Com o Spike E esse brawler Eu com certeza Não vou pegar Porque eu estou Com bastante Gema Ele vai ser Released Em maio E ele vai Com uma Mithic Rarity Eu acho Que esse Novo brawler Do slimenho O slime Do slime Escoteiro O alienzinho Eu acho Que ele vai ser Do novo Novo brawpass Eu vou comprar O brawpass Falta bem pouquinho A gema Quando eu comprar Eu vou gravar um vídeo Trazendo pra vocês De utropa Nossa senhora Eu tenho quase certeza Que ninguém vai pegar Essas skins Porque é muito caro Eu ainda não entendi O que eles mudaram No modo de Criar mapa Eu ainda não entendi É com um coração Que eu anuncio Que isso vai ser Minha última Brawl Eu não sei ler O que eles estão falando Mas O que eu entendi Eu acho que Espera aí Eu não sei o que eles estão falando Porque está em inglês Mas na minha cabeça Eu acho que eles vão Se aposentar Na minha cabeça É uma teoria minha Eles vão se aposentar Tipo não vão mais Fazer Esses vídeos aí De Brawl Talk Eles dois vão se aposentar Ou um deles Sei lá Eu não sei É uma teoria Eu não sei Eu vou ver depois Mas a versão portuguesa A versão portuguesa Do Brawl Talk Do Tilsen Eu acho que era uma brincade Eu acho que era uma brincade de 1º de abril Tenho quase certeza Tenho quase certeza que é isso Porque perdeu o clima Aê Acabou Tropa É O que eu achei desse Brawl Talk Incrível Eu gostei O novo Brawler O que eu achei do novo Brawler Os dois Quer dizer O novo Que é aquele escoteiro slime Que é um alienzinho Só que eu chamo de escoteiro slime Agora Estou viciada em falar nesse nome Eu acho que ele vai ser mais AP É Só isso mesmo Tropa Eu vou Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Caso mais que eu traga vídeo de Brawl Stars E outros jogos também Deixe seu like e se inscreva Eu vou deixar aí na tela O meu Tik Tok Só por 2, 3, 4 segundos Só pra vocês pausarem aí Lá no meu Tik Tok Beleza Então foi isso Valeu Tropa Tchau